Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte, então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Gente, primeiro que bacana estar aqui nesse domingão participando com vocês, estou mó feliz, adorei o estúdio, lindo e quentinho, porque está um frio aqui em São Paulo, que está foda. Eu só estou aqui dentro por conta do ar-condicionado. Está muito bom aqui. Então, como é que eu começo, hein? Do começo, como eu vim para aqui em São Paulo? Fala um resumo. Sabe aquele correio? A biografia do Instagram, se você quiser falar a biografia do Instagram. Vou dar uma resumida para falar para a galera como é que eu cheguei aqui, né? Que não foi de paraquedas, não vi no susto, vamos ver se eu consigo alguma coisa na televisão, que sempre foi meu sonho, desde pequenininha. Eu participei do concurso da Loira do Tchan, fui participando de várias eliminatórias, chegou para aquela final para ir para o Faustão, não consegui, mas eu tinha sorte da família da Sheila Carvalho ser vizinha da minha família, em Juiz de Fora. O irmão dela, da Sheila, sabia que eu estava em casa muito borocochô, porque eu não tinha conseguido ser a nova Loira do Tchan, e aí ele foi lá para perguntar para o meu pai se ele deixava eu vir para São Paulo para tentar as coisas aqui, né? Os trabalhos. Meu pai me liberou e esse irmão da Sheila me apresentou para um grande empresário aqui, que me levou para participar de dois programas. Na época era o Luciano Huck, que era o H Positivo. Que era, acho que... Na Band. Na Band, né? E depois eu fui participar do Galera com Alexandre Frota. Participei dos dois e optei por ficar sendo assistente de palco do Alexandre Frota nesse programa, Galera na Record. Então foi ali que começou. Alexandre Frota, que é praticamente um Robocop. É, mas eu não entendi. O que é o Robocop? Porque ele tem um pau titânico, se você... É, ele tem uma prótese titânica na rola. Sério? Sério, é que ele usou tanto que precisou dar uma substituição. Eu não quero falar do deputado federal que pode processar a gente. Não, mas não é processo. Eis que esse podcast está correndo risco. É literalmente, porque... Não, mas é muito mais melhorado. Eu quero dizer que é a... É uma harmonização. É, ele deu um upgrade na rola. Eu quero dizer que a atuação do Alexandre Frota na Câmara dos Deputados é uma das mais incríveis do país. Ele, ele... É, é... A opinião do Bob não reflete a minha opinião. Eles são... Nem a minha, eu não tenho nada a ver com ele. Não, eu acho incrível. Eu acho incrível. Ele tá de figurantes aqui, ele tá falando. Porque, porque acontece, ele aponta para a direção que ele quer usar. É ele que tá falando. Ele continua falando, a gente só tá aqui assim. Ele tá pra baixo, ele aponta e aí ele só precisa enviar o sangue. Muito bom esse bolinho de chuva, inclusive. É o sangue de qualquer pessoa, ele controla a direção. Olha, a gente já tá sete minutos. Tem o que, mano? É o pau, mano. É, ele tem... O pau, quem, mano? Ele tem... Ele tem um McChill no lugar da rola. Puta. Nossa senhora, gente. Ele tem um Omnitrix, ele fala... Monstro ativo. Aí, pula pra cima. Coisa boa, né? Essa mulher fala... Pô, a posição pra mim é melhor que quando o pau vem de ladinho. Ele, ó... 90º da Nike. 90º para direita. Você quer pra qual lado? Isso. Ele chega no nível 1. Tu é de esquerda ou de direita? Aí, gata. Tu quer que eu te foda igual o Lula ou o Bolsonaro? Eu escolho e a gente faz. O meu... E a gente tava falando dos programas de TV. Pô, como é que esse assunto foi pra isso, né? Porque eu só queria ressaltar que quando eu vi a matéria eu achei incrível. Isso porque só tem refri aqui, né? Tomou leite. Eu achei incrível. Você quer beber alguma coisa diferente? Não tem não. Medo, medo. Vocês tomaram isso antes? Isso aqui, ó. Uma bebida. Tomaram bem, hein? É. Quem é o galera, quem é o corre. A minha mãe trabalhou aqui já. Tem um retrato de um rapaz que eu não sei nem quem é aqui. Quem que é? Eu ia perguntar quem é. Deve ser alguém que já chegou a óbito. Não, e essa do lado aí? Pior ainda. Você sabe que ele paga o estúdio, né? É ele que paga o estúdio. Não zoa, né? Ah, então por isso que ele tá aí, igual um Deus. Não zoa, né? Porque ele tá fazendo coisas que a gente deveria fazer. Audiência. Trazer audiência. Aí você zoa quem traz audiência aí. Cara de quem já apoia a óbito. Aquele esquadro memorial que deixam na casa. Sim, sim. Eu queria perguntar sobre o programa de TV. Você tava já na TV com o Alexandre Frota. Depois foi pra onde, depois disso? Aí depois eu voltei pra Juiz de Fora, porque o programa dele acabou. Né? Então aí acabou o contrato dele com a Record e todo mundo dançou. Então eu tive que voltar pra Minas, né? Daí que veio o Dança, gatinho. Dança. Isso aí. Isso. Link. Isso aí. Bruce Link. Bruce Link. Bruce Link. E aí eu fiquei um tempo, eu montei um bar. Fui fazer outras coisas, mas eu não tava feliz, né? Falei, não, vou tentar mais uma vez. Vou voltar pra São Paulo e vou tentar. Aí fui trabalhar numa balada aqui como recepcionista. Eu que ficava gongando de boné não entra, de tênis assim não entra. Eu era odiada nessa balada. Não pode entrar de bermuda. Não pode entrar de bermuda. Mulher tem que tá mega ultraproduzida, enfim. Fiquei trabalhando nessa balada. E aí eu fui conhecendo mais pessoas e assim, né? Fazendo aquele network, né? E fui pro SBT fazer um teste pro programa da Carla Pérez. Chamava Canta e Dança Minha Gente. Com, sei lá, 500 pessoas. Assim, antigamente quando o SBT colocava... Chamava pra fazer... Abriu concurso, né? Pra ser a menina fantasia. Lembra do programa fantasia? Lembro. Que ficava... Aquelas coisas. Isso. Isso. Desculpa, gente. Não é da minha época. Não é da sua época, né? Nossa, falou... Puta merda. Me lembra. É tipo o Chacrinha na época. Tá da nossa época. Tá. Tá. Sabe o Chacrinha? Então, é só que da nossa época. Não é que o Chacrinha tem uma referência, que eu já vi muita coisa do Chacrinha. Então. E aí ficava, tipo, 500 mulheres, mil mulheres na fila. E aí eu fui pro da Carla Pérez. E ali... Fiquei trabalhando com ela também um ano e pouco, dois anos. E no SBT eu fui fazendo várias coisas. Então, tipo, na linha de shows. Fui fazer o Topa Tudo por Dinheiro em 98. Topa Tudo por Dinheiro. Topa Tudo por Dinheiro. Foi ali que eu comecei fazendo as câmeras, né? O que que... Qual era o conceito do programa? Que eu fui pesquisar, né? Pra poder assistir. Só que, ainda assim, eu achei pouca coisa na internet. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente, porque com certeza você vai gostar muito também.